A série Os Reis da Sucata é um dos programas automotivos mais únicos, seguindo uma dupla de pai e filho que administra um negócio bem sucedido e transforma carros anteriormente destroçados. Desde a quinta temporada da série que terminou em 2019, muitos fãs têm se perguntado quando é que ele retornará para outra temporada, na época em que vimos pela primeira vez como apresentadores do programa em 2015. Os dois que são donos da Coen Recicling já eram empresários de sucesso. Bob Coen fundou o Ferro Velho em sua juventude e mais tarde foi acompanhado por Andy. Bob tem administrado sua empresa há quase 50 anos, começou triturando carros antigos e desmontando-os para obter lucro. Embora Bob parecesse ser do tipo tranquilo diante das câmeras, ele é muito dedicado ao trabalho e tem um olhar afiado para a qualidade do lixo. Andy, que passou muito de seus anos da infância na oficina de seu pai, rapidamente pegou o jeito e herdou as habilidades dele. Agora ele o ajuda a administrar o negócio enquanto fornece sua própria perspectiva. Claro, podemos ver no programa algumas discordâncias entre os dois. No entanto, eles sempre conseguem chegar a um acordo que beneficia sua empresa. No passado, tudo que se conseguia era um Cadillac e eles não tinham piedade. Quer saber por que não compra mais eles? É porque é uma porcaria. Andy também administra seu próprio negócio, a Damascus Motors, que fornece serviços de personalização de carros. Ele começou pegando as sobras de seu pai e usando-os em seus próprios projetos. Andy percebeu mais tarde que essa era uma ótima oportunidade de negócio e começou a fornecer seus próprios serviços separados de seu pai. Ao contrário de muitas outras empresas que vemos em programas semelhantes, a Con Recicling é um negócio familiar real, que está ativo há décadas. A série mostra eles e sua equipe de funcionais trabalhando em projetos da vida real, exibindo perfeitamente como é a vida cotidiana neste negócio. Gerenciar dois lugares ao mesmo tempo não é fácil, e Bob frequentemente adverte seu filho que ele pode estar se estendendo demais. A série estreou em 2015, desenvolvido pela Half Yard Productions, e a história por trás do seu desenvolvimento da série é bastante interessante. Alguns anos antes de os cois sequer considerarem fazer um programa de TV sobre seu negócio, Andy conheceu o executivo de produção da Half Yard, Sean Gallagher, e um acampamento para pais e filhos. As histórias de Andy sobre sua loja impressionaram Gallagher, que perguntou a Andy se ele e seu pai estariam interessados em estrelar seu próprio programa de TV. Eles logo desenvolveram alguns episódios pilotos e os apresentaram a várias redes. Em 2014, Os Reis da Sucata foi escolhido pela Velocity Channel, e o resto é história. Além do incrível trabalho que Andy e Bob fazem no programa, muito tempo é dedicado à dinâmica pessoal deles. Bob tem mais de 50 anos de experiência em administrar seu negócio. No entanto, sua ideia de trabalho é mais relaxada em comparação com a de seus filhos. Por outro lado, Andy é muito orientado para os negócios e busca toda a oportunidade de melhorar. Afinal, foi a ideia dele expandir a cor em recicling e começar a fazer a restauração de carros. Alguns fãs do programa podem pensar que os conflitos entre os dois são um pouco exagerados, mas de acordo com Andy, toda a brincadeira que vemos é 100% real. É muito próximo de quem somos, disse Andy em uma de suas entrevistas. É a nossa brincadeira. É algo natural que temos um com o outro. A renda de Bob e Andy ainda vem principalmente da Coe Recicle, e em menor grau, da Damascus Motors. Ambos os negócios operam fora da série, e tem uma ótima reputação entre os moradores, construída muito antes do início da série. Segundo a revista Washingtonian, a série não contribuiu muito para o negócio principal das estrelas, dado que a maioria dos telespectadores da série tende a ser mais jovem do que o público-alvo da empresa. Ainda assim, os reis da sucata transformam o Bob e Andy em celebridades menores. Segundo Andy, ele é frequentemente abordado por fãs do programa, e lhe fazem perguntas como, por que você é tão duro com seu pai? E vocês realmente discutem tanto na vida real? Depois que a quinta temporada da série concluiu em novembro de 2019, não houve atualizações sobre o programa vindas do canal Velocity. Pelo menos o canal ainda não renovou oficialmente o programa para a outra temporada, enquanto também não há notícias de seu cancelamento. Neste momento, parece que a série simplesmente foi suspensa. Por outro lado, nas últimas semanas, Andy tem postado novas atualizações com bastante frequência na página oficial do Facebook da série. Além de mostrar suas novas construções no final de agosto do ano passado, Andy começou a sinalizar o seu possível retorno à TV após um incidente de parapente. Ele escreveu, Obrigado a todos que mostraram preocupação quando tentei voar. Receber todo o amor pelos 22 dias na UTI ajudou a superar isso. É um processo de cicatrização lento. Mas mal posso esperar para voltar a começar a transmitir a série. Estamos montando construções agora, e estamos ansiosos para dar a vocês algumas ótimas risadas e construções enquanto aguardamos uma data de lançamento oficial. Bob e Andy têm trabalhado duro fora das telas, e parece que uma nova temporada já pode estar em andamento. Enquanto isso, as temporadas anteriores da série estão disponíveis no canal Discovery Turbo e até mesmo no YouTube. Esses veículos destroçados e depois vendê-los para colecionadores por grandes quantias de dinheiro. Como mencionamos anteriormente, o drama entre Andy e Bob é bastante real. No entanto, assim como qualquer outra série de TV de realidade, Reis da Sucata tem sua parcela de conteúdo fabricado em consistências. Alguns fãs muito observadores da série notaram que em alguns episódios aparece que Andy e Bob já haviam feito parte de seu projeto televisionado para um trabalho profissional real, enquanto fingiam trabalhar neles. Isso é particularmente evidente no episódio em que eles restauraram um Trans-Am de 1977, pois tinha muito enchimento e mal mostrava os coen fazendo algo. Então, de repente, um veículo completamente pronto surgiu do nada. Para piorar as coisas, no final do episódio, o carro foi vendido em um pequeno leilão local por apenas algumas centenas de dólares, muito menos do que seu valor de mercado estimado. Ao longo da série, também vimos Andy e Bob encontrarem algumas descobertas bastante improváveis em ferros velhos. No episódio do Cadillac Eldorado, eles encontraram perfeitamente novas tampas de cubo entre o lixo, o que fez muitos fãs pensarem que essas peças foram plantadas nos bastidores. Outra grande crítica à série está relacionada às suas práticas de segurança, ou mais precisamente, à falta delas. Um exemplo disso aconteceu quando eles estavam restaurando um monte caro e deixaram um fluido na transmissão, que acabou derramando óleo pelo chão, mas eles continuaram trabalhando como se nada tivesse acontecido. Além disso, a equipe nunca parecia estar usando luvas ou em qualquer outro equipamento de proteção. Para muitos espectadores, isso estraga a experiência de assistir o programa, já que os mecânicos tendem a parecer menos profissionais e mais como pessoas comuns. Na terceira temporada, um dos mecânicos empregados na Damascus Motors, Danny Bowen, deixou o programa. Sua página no Facebook revela que ele ainda está trabalhando com Andy e Bob, então parece um pouco estranho que ele tenha deixado a série sem explicação. A verdadeira razão para sua saída nunca foi revelada ao público, mas, dado o relacionamento que ele tem com os Coen, é possível que ele não tenha gostado de trabalhar com a rede de televisão. Muitos mecânicos que apareciam em programas similares reclamaram que a produção de TV interrompe o seu dia de trabalho, exigindo que eles façam as coisas de maneira muito específica, então Danny certamente não seria o único a deixar uma série de TV por esse motivo. Enquanto esperamos pelo retorno de Os Reis da Sucata, há uma série de outros programas automotivos para preencher o vazio. O nicho de restauração de carros realmente cresceu nos últimos anos e muitos programas estão tentando capitalizar com isso. Tudo começou com a lendária série Joias sobre Rodas, que estreou em 2003, inicialmente apresentada por Mike Brewer e Eddie China. A série foi a primeira a introduzir um par de entusiastas de carros procurando carros raros e dando-lhes uma reforma completa. Sua popularidade no Reino Unido levou a se tornar um sucesso internacional, gerou uma série de spioffs e programas imitadores. Agora, 19 anos depois, o show ainda está indo muito forte, com a 18ª temporada a caminho. Um programa talvez mais semelhante a Reis da Sucata é o Junkyard Gold Rodkill, apresentando o especialista em carros clássicos Steve Mananti. Cada episódio se concentra em um modelo vintage diferente encontrado em um dos ferros velhos dos Estados Unidos. Enquanto o carro está sendo restaurado pela equipe do Rodkill, Steve fala do modelo em si e seu lugar único na história da mobilística. Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.